Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, pra quem não me conhece, eu sou o Renan E bora jogar de malgueira aqui, pessoal, ele que foi nerfado Vamos ver se ainda é possível jogar de malga, né? Ele foi nerfado, parece que no... No roubo de vida dele Foi nerfado também no... na munição, parece Parece que agora ele não tem mais 50 de shield, agora tem HP Só sei que... tentaram dar uma nerfada nele aí E vamos testar ele agora, vamos ver se ainda dá pra usar, né? Meio que o malga tava totalmente quebrado Ultima season Talvez esse nerf aí Deu pra meio que balancear, ele deixar ele num nível que Ainda dá pra jogar, porém não é tão roubado igual tava, né? Tem que tomar Kiriko aqui, hein, véi? Dois e o bot é foda, né, mano? Dois e o bot é sacanagem Cai com dois e o bot no time Um florzinho e uma mercy O foda é que a Ulissa, pessoal, tá contrando mal agora, mano Ela não leva mais HS no shift Morri, não tem cura Esse Soldier é bom, mano Já tá pra vendo agora, né? Esse Soldier é bom O cara não fez nada, tá ligado? O cara tá com uma mercy lá e o Soldier é bom Mano, vai faltar cura, véi, com essa mercy aí Vou jogar mais uma vez que eu vou trocar, pessoal Aparentemente não vai dar, não Controlei se não dá, véi Peraí, peraí, peraí Tomou escândio também, né, véi? Se eu conseguir dar HS, é meio zoado, véi Mano Cadê a cura, bicho? Valeu Vai, 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 vai Morri, mano Esse cara tá dando dano em vez de curar, bicho Vou ter que trocar aqui, rapaziada Não vai dar, não, mano Falta um Sup Esse cara quer jogar com dois suporte extremamente passivo, tá ligado, véi É por isso que eu não gosto de tanque, mano Dois Supos passivos, mano Enquanto o cara tem uma Kriko ali, véi Mataram com o Urzinha Aí ele lascou tudo Vai dar pra avançar, não Vai dar Gasguei aqui Mano, não tem ajuda, véi Não tem ajuda, mano Eu simplesmente não tenho ajuda, mano Esse cara pega dois e o bot pra não ajudar o tanque, tá ligado Agora tá a Márcia curando o amiguinho dela E rita eu lá Com o Life Fever na metrana Eita, peguei Agora pega o Life Fever e Mercy, mano Pelo amor de Deus, bicho Pelo amor de Deus Meu, o tio de caiu Tá fazendo um divezinho aqui Joga ponto que tem Joga ponto Mano, Mercy 1, boa Cadê Kriko? Pegou em cima daí Levei ela Levei essa daqui Tá achando saco de todo mundo Aí, foi Tô tossindo aqui, rapaziada Você pegou um Lucião Vou fazer eles olharem para os dois lados Lá O cara pegou um Lucião, mano E o Lucião? Mas o cara pegou o Lucião Tá de sacanagem, mano E o Lucião nem Lucinho O cara já trocou, hein? O cara já trocou, hein? Eu tô tossindo aqui E travei aqui, mano Tem alguma coisa na minha garganta aqui, velho Tá me enchendo o saco Fica aí em cima, tiozão Mas não tem furna, mas esqueci Por que esse cara pegou o Lucião, velho? Meu Deus do céu O cara pegou o Lucião pra quê aqui? Tô no prelude, tá? Tem que estar no prelude Tem alguém atrás, tá? Eu te vi no regalo Tô até à toa, hein, pessoal Eita, fez dois sons de Bob? Tô no prelude O Bob matou os caras ainda Mano, o Lucião aqui não vai ser pra nada, velho Tem que trocar, tem que trocar O cara que o cara pegou o Luci, velho O outro se matou ali Vou tentar Formar um pouquinho de dano Boa, cara O cara me puxou mesmo O Bob é bom Não tô da cá, não tô da cá Não dá, mano Não dá, velho Mano, vou pegar o Malga de volta, velho Contra o Junker Queen O Malga, ele é meio útil Vamos ver se vai funcionar aqui Porque aqui tá fora Tá faltando dano E aí, ó Funcionou, funcionou na estratégia Boa Esse porcaria de Soldier aqui, velho Tá achando que é quem? Meio sobrou, tá? Meio sobrou Cadê o Morse? Cara, contra mim isso não aguenta não, velho Um algão na área aqui Aí, lascou Lascou pra ele Nossa, curaram ele tudo Nossa Terrou Espera aí, cadê minha ult, velho? Meu ult não Meu... Mano Que isso, velho Ele foi deletado ali, tá ligado? Falar a real, mano Esse Lúcio e a Sombra aqui, mano Pra quê, mano? Tipo assim, pra conquistar o ponto, beleza Pra conquistar o ponto Mas no ataque aqui, velho O cara não conseguiu fazer nada Vou pegar o Ulisse aqui Tanque não dá, pessoal Tanque, velho O Malgão já era, pessoal Vocês viram ali? Tipo assim, contra o Junker Queen ainda deu certo Porém que salvaram ela, né? O Malga, ele ficou meio que igual o Rog Ele só tá útil em alguma situação Eu acho que o Rog ainda tá melhor que ele agora O cara pegou o Moira Os caras tão com o que lá? Oxe, não acertei o Dom ainda, mano Como assim? Tudo bem que o cara pegou o Dom Meu Deus do céu Errei tudo o bagulho Mano, os caras tão vivando assim, velho Eles vivaram tudo por um Genji Aí ferrou, hein Mano Meu Deus do céu O cara se matou Tô perdido aqui, velho Tem cara pra todo lado Meu time tá morrendo tudo Lá tem um, mas Aqui ferrou tudo Tá bom, tá bom Não tô pegando ponto Pegaram só um Me tomearam o cara Devei Ele vai sair aqui agora Aí, nice, nice Fica aí em cima, pessoal Porque se eu ficar aqui embaixo Caralho, como não ficou vivo Eu não sei não Não vai dar muito certo, não Como não deu ali Tentar ficar aqui em cima E não sair daqui Nossa, velho Quase aquele que foi Kriko, fica dando a cara aí Tá moscando, tá moscando O cara acha mesmo que me derrubar lá embaixo Beleza Nice O cara acolou aqui O cara errou O cara errou o Suzu, velho O cara errou o Suzu, mano Eu queria que errou a Suzu aqui E não salvou, maluco Quer ter aqui embaixo? Não, tá chegando Deixa eu descer aqui Agora ferrou, hein Vai fora, senta Então puxou o Bob aqui Ai, ferrou Ficou demais Deixa eu me esconder Só sai fora Só sai fora Eu tô ilhado aqui Bora, galerinha Bora, bora, bora Vai ficar com o Bob também Acho que levaram o tanque Levaram o tanque Tá massa, tá massa, tá massa Cortar a sola aqui É, bom recuar, bom recuar agora Eu não consegui defender aqui, mano Graças à ouriça, né, velho Vamos, bonecão Eu tenho mais tempo que eu disse Estou estudadinho aqui, velho Meu Deus do céu Creio que eu tô sendo muito diffe aqui, velho Estou tirando demais, demais, demais Cadê sua cura aí, mano? Meu Deus do céu Ai, ai O cara parou de curar o outro Foi dar o resto O outro morreu Aí ela vai lá e morreu também Morreu o outro que ela salvou Meu Deus do céu Bora subir lá em cima Ih, caiu o net, voltou Não cai agora não, mano Tá maluco Vou descer que o signo não vai subir mesmo Ih, pegaram o eagle Ui, tapei, quase que eu fui Volta, volta Tem que jogar com ele Tem que jogar com ele Tem que jogar com ele Quase que eu fui Não, o eagle tá lascando tudo aqui, hein O parâmetro é capé É da maluco Ele não vai jogar isso assim, é o eagle Mata esse signo, é o cara entrando na casinha Nossa, mano, o cara sabe jogar Agora é muito bom Mano, olha o eagle Lascando os caras tudo lá Ih, tá sem cura, tá sem cura Ah não, tá com curinha ali GG, GG Nossa, mano, que isso Nice Porição, né, velho Tô botando esses malucos aqui Ele é um botes O que esse cara fez aqui? Era do time deles? Não, era do nosso O time já gostou do time no final, mano Que isso? Que jogada é essa? Deus odeia os gays Porque continua Que isso, mano Esses caras, mano O edição foi bufado Mais roubado do que nunca Voltou aí a Matamar de rainha Do joguinho, tá ligado? Quebrada pra caramba Pessoal, deixa o likezinho Se inscreve no canal Pra que eu tô fortalecido Também tem o live pics E os membros aí Beleza, pessoal? Então é isso aí Seja buzinha na roxinha também, hein Não se esqueçam de Conferir as lives na Twitch Pessoal, é isso aí Agora sim Até mais, fiquem com Deus E fui Fui, 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 fui Fui, fui